Dado ao tempo que ficou um pouco apertado aqui, nós então iniciamos. O título enviado para a organização foi o título geral, Hermenêutica, Filosófica, Racionalidade e Prática, faltou a delimitação no momento do envio. Então, eu apresento agora a delimitação e justifico também, porque a ideia inicial do projeto de tese que eu queria desenvolver era abordar a questão da racionalidade do ponto de vista geral na Hermenêutica, Filosófica de Gadamer, tentando fazer uma relação com a ideia de racionalidade artificial, porém, já nos primórdios da disciplina Seminário Avançado, eu descobri que era um projeto muito ousado do ponto de vista teórico e não poderia ser execuível, dado a sua amplitude. Então, eu resolvi focar mais no conceito de racionalidade prática no próprio Gadamer, porém, para isso, eu apresento algumas considerações hoje sobre a frônese aristotélica presente em verdade método pelo fato de que, me parece que, se quisermos falar de alguma racionalidade prática na Hermenêutica Gadameriana, especificamente em verdade método, nós temos que fazer menção à frônese aristotélica. Aqui, a ideia é, como diz o subtítulo, apresentar algumas considerações, muito mais no sentido descritivo do que argumentativo, haja visto o estágio da pesquisa na qual eu me encontro, que é um estágio de reformulação do projeto de tese, e muito daquilo que eu pensei ou pensava em dizer, o Renan, que me precedeu, ele acabou dizendo. Então, eu vou tentar eu vou tentar aqui evitar essas redundâncias. Bem, então, rapidamente, o foco, o texto base aqui é verdade método, mas é bom fazer a seguinte consideração. Se nós olharmos o conjunto das obras de Gadamer, nós vamos encontrar essa temática da frônese já em textos precedentes à verdade método e textos posteriores à verdade método. Um dos textos que esboça um pouco essa ideia da racionalidade prática a partir da frônese é um texto composto por cinco conferências ministradas por Gadamer em 1957, na Universidade de Louvain. E, na quarta conferência, ele desenvolve o seguinte tema, o problema hermenêutico e a ética de Aristóteles. Ali nós encontramos já um esboço do tema proposto aqui hoje. Posteriormente, a verdade método, há pouco foi citado aqui pelo colega Renan, que, em textos de verdade método 2, nós já encontramos essa reflexão acerca da filosofia prática. mas o importante aqui é ressaltar que, se quisermos buscar um fundamento mais original a respeito dessa ideia de filosofia prática, nós temos que retroceder à verdade método. Em verdade método, aqui também já foi apresentado, a verdade método se divide em três partes. A primeira parte aborda a questão da arte, a terceira, a segunda parte, a questão da história e a terceira, a questão da linguagem. Nós, a questão da racionalidade prática, ou, que envolve a frônise, nós vamos encontrar na segunda parte da segunda parte, onde, com o título A Recuperação do Problema Hermenêutico Fundamental. se nós olharmos verdade método de um ponto de vista geral e nos perguntarmos sobre a existência ali dentro de uma racionalidade, de uma ideia, de uma noção de racionalidade, nós poderíamos chegar ao seguinte resultado. nós poderíamos dizer que ali está presente uma ideia de racionalidade que se caracteriza por três, que apresenta três características básicas. É uma racionalidade histórica, uma racionalidade linguística e uma racionalidade prática. aqui, quando se fala de racionalidade histórica, se quer falar de uma racionalidade determinada historicamente, e o conceito que melhor expressa essa ideia é o conceito de consciência histórica efeitual. Quando se fala da característica de uma racionalidade linguística, o melhor conceito que expressa é o conceito de diálogo. e, em se tratando de uma racionalidade prática, o melhor conceito é o conceito de aplicação. Existe uma pesquisadora italiana chamada Hilaria Nidazio. Ela, ao pesquisar o conceito de racionalidade na hermenêutica, ela acaba, embora não indique a fonte nas obras de Gadamer, ela acaba apontando um caminho que diz, literalmente, a racionalidade indica aquela capacidade tipicamente humana de saber vincular o exercício do intelecto à praxis concreta do viver. Essa definição de Nidazio é uma definição que aponta para uma direção onde a racionalidade hermenêutica é uma racionalidade que não se apresenta de forma desconecta ao mundo da vida. E aqui também o Gadamer tem uma afirmação onde ele diz a hermenêutica é, em primeiro lugar, uma prática. Sempre lembrando que Gadamer, antes de fazer propriamente uma teoria hermenêutica, o Gadamer viveu a hermenêutica a partir da interpretação textual, pois o Gadamer era um filólogo. Bem, se o interesse aqui é numa racionalidade prática, é preciso entender adequadamente o conceito de prática. E a melhor fonte que eu encontrei para isso foi uma entrevista dada por Gadamer logo após completar 93 anos a um filósofo alemão chamado Kaster Dutt e ali o Gadamer diz que quando se usa a palavra prática ou que é sinônimo de praxis nós nunca devemos entender num sentido demasiadamente estreito, diz ele. como por exemplo quando se quer aplicar ou se quer falar da aplicação de uma teoria científica prática. Ele diz não tenho dúvidas que isso também faz parte da praxis mas praxis quer dizer muito mais. Então praxis segundo ele se refere à totalidade de nossos assuntos práticos nossa praxis é a nossa forma de vida aqui enfatizando que quando se fala de praxis ou de prática em Gadamer nós estamos sempre mantendo um vínculo com o mundo da vida. bem se formos para a verdade e método então nós vamos encontrar na segunda parte da segunda parte o chamado problema hermenêutico da aplicação e Gadamer começa dizendo que para a hermenêutica romântica a ideia de aplicação era algo secundário embora esta mesma hermenêutica reconheça que compreender e interpretar possui uma unidade interna então para a hermenêutica romântica compreender é sempre interpretar Gadamer então diz que quer dar um passo além dessa hermenêutica e considerar como um processo unitário não somente a compreensão e a interpretação mas também a aplicação e ele diz mais a aplicação é o momento do processo hermenêutico tão essencial e integrante como a compreensão e a interpretação e com isso ele devolve o significado de princípio a a noção de aplicação se devolve é porque já existia então existia antes a hermenêutica romântica a chamada velha hermenêutica e aqui composta pela hermenêutica filológica a hermenêutica jurídica e a hermenêutica teológica e nesses três campos diz Gadamer havia o reconhecimento da aplicação como o momento integrante de toda a compreensão então Gadamer vai dizer que tanto um texto como a lei ou uma própria mensagem de salvação se quisermos compreender adequadamente isto é de acordo com as pretensões que o mesmo apresenta tende a ser compreendido em cada momento e em cada situação concreta de uma maneira nova e distinta por isso aqui compreender é sempre também aplicar desse modo uma questão surge se a tradição deve ser entendida cada vez de uma maneira diferente então logicamente isso nos situa na problemática da relação entre o particular entre o geral perdão e o particular então para Gadamer compreender é um caso especial da aplicação de algo geral a uma situação concreta e determinada o que foi dito há pouco pelo Renan desse modo para dar conta desse problema o Gadamer então num terceiro ponto intitulado atualidade hermenêutica de Aristóteles aponta a relevância da ética aristotélica inicialmente ele mesmo destaca que Aristóteles não trata do problema hermenêutico e nem da sua dimensão histórica trata apenas e somente da adequada apreciação do papel que deve desempenhar a razão na atuação moral então para explicar o processo de aplicação Gadamer utiliza a ética anicômica de Aristóteles como um modelo dos problemas da hermenêutica e para isso como já foi dito anteriormente ele retorna ao livro sexto onde Aristóteles introduz as virtudes dianoéticas ou seja as virtudes racionais ou intelectuais e dentre as cinco virtudes lá está a afrônesis numa tradução como sabedoria ou saber de liberar no melhor modo para o bem próprio para o bem da família e da própria cidade Aristóteles afirma que a realização da norma ética numa situação concreta particular exige deliberação para determinar como esse universal pode ser instanciado nessa situação particular se nós olharmos então ali o texto de Gadamer nós vamos encontrar que a deliberação ética de Aristóteles é um modelo de aplicação por duas razões primeiro ela demonstra como podemos aplicar logicamente um universal o texto por exemplo a uma situação particular a do intérprete sem subsumir dedutivamente o indivíduo a uma lei universal segunda razão ela demonstra como aquele que está envolvido com a compreensão pode obter autoconhecimento sem pressupor uma perspectiva objetiva aqui a questão do autoconhecimento cabe lembrar o Jean Grondin menciona em um de seus livros que Gadamer está desenvolvendo uma tese de Heidegger intitulada ou expressa ou apresentada do seguinte modo compreender é sempre compreender-se então na compreensão sempre tem lugar algo assim como uma aplicação do texto que se quer compreender a situação atual do intérprete um outro elemento na segunda razão está a questão da perspectiva objetiva que Gadamer tem em vista aqui a crítica ao ideal de objetivação da tradição desenvolvido pela hermenêutica e pela historiografia do século XIX além disso podemos citar três aspectos da discussão de Aristóteles relevantes à aplicação hermenêutica primeiro as normas éticas universais como a coragem são imagens orientadoras ou diretrizes e não generalizações universais e por isso sua realização requer uma consideração da situação concreta segundo a aplicação tem uma norma ética a uma situação concreta não é determinada antes do tempo como se pudéssemos deduzir sua aplicação ela é incerta e requer deliberação e por último a compreensão simpática está associada ao conhecimento moral no sentido em que Aristóteles diz que apenas amigos podem oferecer conselhos por fim estou brigando aqui na perspectiva de uma racionalidade prática então nós podemos dizer que afrônesis em verdade método se apresenta como modelo usado para resolver o problema hermenêutico da aplicação como o modo pelo qual o intérprete pode desenvolver a sabedoria prática para compreender e agir através das regras gerais em casos particulares em um mundo contingente habilidade ou capacidade que o intérprete adquire por meio da prática do exercício da exposição junto às situações concretas do mundo contingente racionalidade humana capaz de realizar a mediação entre o universal texto por exemplo e o particular situação concreta que deve ser compreendida desse modo trago aqui uma afirmação do próprio Gadamer onde diz que a racionalidade que dirige a práxis se chama em Aristóteles e ele a assume frônesis portanto a frônesis aqui se constitui como base de uma racionalidade prática no interior de verdade método hermenêutico gadameriano ou seja a princípio me parece que se quisermos falar de racionalidade prática na hermenêutica especialmente em verdade e método nós temos que fazer referência a frônesis é isto obrigada para te provocar essa reflexão ou tentar mostrar que a hermenêutica é uma racionalidade prática ou ela é um modo ou uma filosofia prática propriamente isso já foi dito já foi repetido e vários autores trabalharam qual é que seria a tua especificidade da tua pesquisa ou a tua contribuição nessa leitura ou nesse rastreamento nessa reflexão que você está propondo aqui para a gente esta é a minha angústia porque de fato a hipótese inicial era de tentar desenvolver uma tese de que o fundamento da racionalidade prática da hermenêutica em Gadmer é afrônis contudo porém todavia não há nada de novo aí então há um segundo caminho que eu não trouxe aqui ele é muito mais um caminho intuitivo que é o caminho de pensarmos ali uma a ideia de responsabilidade de ética pelo fato de que numa numa breve revisão de literatura eu não constatei muita coisa trabalhada há muita coisa sim trabalhada nesse sentido envolvendo diálogo mas não envolvendo diretamente a ideia de frônesis então eu estou fazendo leituras estou desenvolvendo ali minhas análises para tentar dar uma originalidade nesse sentido uma pergunta a mais de março muito obrigado valeu obrigado eu aplausos Obrigado.